Você viu que o tempo fez bem pra nós dois Você disse que o tempo nunca fez mal pra ninguém Se fizeram antes e depois Dá pra ver que realmente os dois ficaram bem Você bem feliz, eu bem triste de um lado Você bem casado, eu bem abandonado Você, logo você Que disse que a gente era um pro outro Que a eternidade era pouco Eu só queria um final sem fim Mas te desejo toda a sorte desse mundo Que disse que a gente era um pro outro Que a eternidade era pouco Eu só queria um final sem fim Mas te desejo toda a sorte desse mundo E uma boa ressaca pra mim E uma boa ressaca pra mim Você viu que o tempo fez bem pra nós dois Você disse que o tempo nunca fez mal pra ninguém Se fizeram antes e depois Dá pra ver que realmente os dois ficaram bem Você bem feliz, eu bem triste de um lado Você bem casado, eu bem abandonado Você, logo você Que disse que a gente era um pro outro Que a eternidade era pouco Eu só queria um final sem fim Mas te desejo toda a sorte desse mundo E uma boa ressaca pra mim Uóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Obrigado.